Cerca de 26 milhões de eleitores sul-africanos foram chamados às urnas nas legislativas. Os primeiros dados dão conta de uma fraca participação no escrutínio num momento em que a economia do país está fragilizada, muito devido à corrupção. Escândalos que fazem com que a população se sinta frustrada. O presidente Cyril Ramaphosa, que substituiu Jacob Zuma, envolvido em vários escândalos, e o Congresso Nacional Africano, procuram permanecer no poder, mas a agitação crescente 25 anos após o fim do Apartheid, e que acontece no momento em que a taxa de desemprego está num nível muito elevado, poderá levar a que a maioria dos votos seja canalizada para os principais partidos da oposição, ou seja, a Aliança Democrática e os combatentes da libertação económica.